Eu queria que você abrisse Isaías 40, lá no versículo 31, abre lá, aleluia, ó Deus, essa é a tua palavra Pai, é a tua santa e viva palavra, e nós sabemos que ela tem poder para curar, para restaurar, para restituir, ela é luz Senhor, para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés Deus, ela é água viva que limpa Senhor, ela é fonte que jorra Espírito, e nós clamamos que a tua santa palavra hoje venha como um luzeiro Deus, esclarecendo, dando entendimento, nos levando para um lugar seguro em ti Espírito, Senhor eu me coloco totalmente à disposição, e confesso diante das minhas irmãs Deus, que não tenho nada de mim mesmo a oferecer Espírito Santo, me sinto tão pequena e incapaz, diante Deus das missões, que o Senhor coloca na minha mão, mas como uma mulher que se agarra a ti, confia em ti, Deus eu me lanço, eu me lanço para pronunciar aquilo que está no teu coração, eu me lanço como uma mensageira da tua palavra Deus, eu me lanço não em mim mesmo, nas minhas capacidades, mas no poder do teu Espírito, que capacita e que nos ensina todas as coisas, que os nossos corações hoje sejam terra fértil Deus, terra mexida, terra molhada, terra preparada para receber a doce semente da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, sabe? Se você está caminhando com Jesus, se você é uma mulher que está tentando caminhar, você vai perceber que caminhar longe de Jesus é fácil, é muito bom caminhar longe de Jesus, porque você não vai andar na cruz, você não vai ter renúncias, você lembra quando Pedro negou Jesus? A Bíblia diz que Pedro seguia de longe, Pedro não conseguiu ficar perto na hora mais difícil de Jesus, e quando você está longe de Jesus, é de certeza que você vai o negar, você não vai conseguir, mas existem aquelas mulheres como aquela mulher do fluxo de sangue no meio da multidão, não importa se tem gente empurrando, não importa se está difícil, se está chovendo, ela está agarrada a Jesus, ela pode estar sangrando, não foi uma mulher perfeita que tocou em Jesus, foi uma mulher sangrando, uma mulher talvez até mal falada na comunidade dela, mas essa mulher, ela tocou em Jesus, ela estava perto de Jesus, então se você caminha com Jesus, essa será uma das lições mais importantes que você vai aprender na sua vida, a esperar, não dá para fugir da espera, não dá para fugir de esperar, nós todas esperamos nove meses para nascer salvo, aquelas que nasceram de seis, sete meses, oito meses, tem bebês que foram prematuras aqui, mulheres que foram prematuras? Tem? Glória a Deus, o Senhor permitiu que você estivesse aqui, mas salvo, nós temos que esperar o tempo de estarmos preparadas para nascer, o tempo faz parte daquilo que Deus tem para a nossa vida, quem é que tem filhos? Você olha para o seu filho e você vê ele crescendo, você já viu como é que amanhã é, que a gente olha as fotos, gente, quem aqui olha a foto antiga e chora, e tem saudade dele beber, e a saudade passa em cinco minutos, quando você lembra das noites mal dormidas, né? Mas não é assim? Hoje encontrei uma mãezinha, o bebezinho dela está com dois meses, e eu falei, aí eu vi ela, saiu do casulo, né? Aí eu olhei para ela, eu assim, e aí? Sobreviveu? E ela assim, meu Deus, não me falaram essas coisas, eu falei, é, ninguém conta, e ela disse assim, não, não, não quero mais ter filho, eu falei, eu sei como é que é, eu falei a mesma coisa, quando a Vitória tinha dois meses, três meses, eu falei, tu pensou assim, né? O que eu fiz da minha vida? Pensou, não pensou? A gente não tem coragem de falar, mas tu pensou? Eu pensei, eu estava tão bem, ela disse, domingo, não consigo mais dormir, eu falei, eu sei. E ela falou, mas passa, eu falei, passa, porque quando a Vitória tinha cinco anos, ai, que saudade de beber na casa, você já viu como é que é? Parece que a gente é atraída e enganada de novo. Ai, que saudade de beber na casa, ai, não pode ver um bebê. Ai, quando a Bela nasceu, a Bela veio, o segundo filho, ele vem quebrando tudo. Eu não sei se é só lá em casa, mas a primeira, ai, a primeira, ai, que doçura. A segunda, só Jesus. Né? O filho mais novo, ele vem assim, com uma unção destravadora. E uma unção poderosa para tratar o nosso caráter e o nosso coração. Então, nós todas, sabemos, olhamos para os nossos filhos e sabemos que o tempo vai passar. e que com o tempo, eles vão ganhar algumas coisas. Com o tempo, eles vão ficar mais inteligentes. Com o tempo, eles vão ter mais capacidades. Né? Tem aqui as mães mais protetoras, e outras mães mais, né? É difícil achar uma mãe assim, que é aquela mãe que envia. Geralmente a mãe, ó, recolhe. Mas é engraçado que a minha filha de quatro anos, ela quer fazer tudo sozinha. Ai, esses dias ela assim, mãe, eu quero passar um batom vermelho. Eu falei, misericórdia. Eu já tentei livrar o batom vermelho dela várias vezes, e ela se arruma para a escola e aponta para o vermelho, porque ia passar o vermelho. Eu falo, quem puxou essa menina, né? E aí, pegou o batom vermelho, e ela disse, eu quero passar sozinha. Eu disse, então tá. Botei uma toalha de todo tamanho ao redor da roupa do uniforme dela. Gente, ela passou tudo, menos na boca. Foi, foi, foi. Aí ela, faceira, quando ela se olhou no espelho, eu tô ridícula. Aí ela falou, eu falei, deixa a mãe passar, porque ainda tu não consegue. Aí limpamos, passei. E eu descobri, e a gente descobre, que algumas coisas só vêm com o tempo. Porque daqui a pouco, com 15 anos, ela tá passando perfeitamente um batom, porque tem tutorial de maquiagem até um pensamento. Algumas coisas na nossa vida só vêm com o tempo. Algumas coisas que Deus nos confia, só vêm com o tempo. E a gente, às vezes, é igual a Bela, querendo passar batom vermelho. Fica tranquilo, Deus. Fica tranquilo que eu consigo. E só Deus sabe como que a gente fica, querendo fazer algumas coisas, que Deus ainda não nos chamou pra fazer. Você vai conhecer um Deus que pode fazer uma nação todinha nascer num só dia. Você vai conhecer um Deus que levanta exército de vale de ossos secos. Você vai conhecer um Deus que abriu o mar, sopra naturalmente no meio, um povo inteiro passou e fechou na hora que os inimigos passaram. Tudo coincidência. Você vai ver também um Deus que ressuscita Lázaro. Você vai ver Jesus chamando Lázaro pra fora. mas é um Deus que não desata as faixas de Lázaro. Porque Ele precisa que pessoas desatem as faixas. Você vai ver um Deus que faz tudo assim, mas você vai perceber um Deus também que ama o processo da espera. Você vai conhecer um Deus que vai chegar pra você e vai dizer você é um Lázaro ressuscitado com tantas faixas pra mim tirar na sua vida. Porque ressuscitar é um ato, desenfaixar é um processo. quando nós nos submetemos ao tempo de Deus. Nós colhemos frutos maravilhosos. Um Deus que nos ensina na espera, porque na espera Ele nos capacita, na espera Ele nos molda, Ele nos prepara, Ele calibra o nosso coração, expõe as nossas motivações mais profundas na espera. É na espera que Deus conhece o nosso coração. E não só Deus, nós conhecemos o nosso coração. porque às vezes a gente acha que há uma coisa que a gente não é. Quantas vezes você pensou que você era e aconteceu uma situação que provou que não, você não era. Você não tinha. Você já viu o problema quando a gente julga alguém? Ai, se fosse eu. Você já falou essa frase? Credo, se fosse eu. Ai, mas não acontece comigo. Ai, acontece com você. Você faz exatamente o que aquela pessoa fez. Porque é muito fácil nós julgarmos sem estarmos no lugar. E parece que Deus, Ele faz questão de usar o tempo pra trazer coisas à tona na nossa vida. Eu fico tão feliz quando Deus chama uma mulher, quando Deus levanta uma mulher, mas o meu coração logo começa a entrar em interseção. Porque quando eu vejo uma mulher bem empolgada na minha frente, falando, ó Deus me chamou, Deus me deu um dom profético, vive, eu sonhei que eu ministrava e mulheres caídas se levantavam. A gente tá fazendo uma reuniãozinha. Vive, Deus falou comigo pra mim ministrar prostitutas. Sempre quando eu vejo mulheres sendo despertadas e levantadas por Deus, eu já entro em oração, porque eu sei que o tempo vai vir. Eu lembro de uma vez, eu e a Gi, estávamos nos nossos discipulados, né Gi? Lá atrás, muitos anos atrás, conversando, rasgando o coração, confessando o pecado, chorando na sala de casa. Gente, não tem lugar melhor do que você ir na casa da sua amiga. Tomar um café com ela simples. Não, pode ser um pão com manteiga. Um café preto. Mas ali tem um lugar pra você poder rasgar o seu coração. E tem uma mulher de Deus que vai orar pra você. Você já viu, eu preciso andar com essas mulheres, e eu quero achar elas. Eu tenho orado por elas. Aquelas mulheres que são precisas nas palavras. Que uma palavrinha dela desvende no nosso coração, e a gente começa a ver coisas que a gente não via. São mulheres necessárias na nossa vida. Sabe, quando algumas mulheres vêem o que a gente não viu ainda. Às vezes eu olho pra algumas mulheres e sento com elas, e começo a visualizar as virtudes. Comece a fazer isso. Pare perto das pessoas, e pare de olhar defeito. Comece a procurar as virtudes dessa pessoa. Você vai ver quanta coisa você vai ter linda pra agradecer, e pra fazer florescer na vida dessa mulher. E a gente tava chorando, e eu tava chorando, e ela me contando, que um dia ela fez, Deus falou com ela, faz um grupo de oração com mulheres, uma coisa assim, não sei se foi na escola, se foi na tua casa, um grupo que tu fez, não sei se tu vai lembrar. E ela disse que ficou tão empolgada com aquilo lá, ela falou, meu Deus, é amém, é agora, é zaz, né? Vai ser agora que Deus vai vir com fogo, com essa oração. E ela disse que o primeiro grupo foi uma bênção, foi lindo. Nossa, Deus veio com graça. Foi na escola. Nossa, que visão. Uma reunião dentro da escola. E ela dizia assim pra mim, Deus me chamou dentro da escola. Ela foi professora há muitos anos, e me falava assim, Deus me chamou nessa escola pra ser uma intercessora. Ela intercedia pelos alunos. Ela ia pra trás do armário, né, em nome de Jesus. Sabe aquela criança que quer? Em nome de Jesus. E aí, ela disse que a reunião morreu. Não foi, ninguém podia ir. E ela ficou tão frustrada. Ela falou, meu Deus, que frustração. Então, por que que começou? E Deus falou assim com ela, Ah, Gisele, tu precisa aprender o princípio da semente. Que tudo que eu dou pra você precisa morrer primeiro. Precisa entrar na terra. Ser escondido. Parece que não existe mais. Criar raízes profundas e fortes pra depois virar luz de novo. Eu ia postar hoje uma frase no Instagram, mas eu reti ela. Tá guardada? Vou dar um spoiler aqui pra vocês que eu vou postar daqui a alguns dias. Mas eu veio, um dia eu tava em oração e veio uma frase assim, não adianta promover no Instagram o que não está promovido no céu. A gente, não sei se você recebe tantas pessoas, Ah, eu sou palestrante, eu sou ministrante, meu telefone pra contato, me chama, parece que esses ministérios eles vão minguando. Sabe por quê? Porque a exposição, ela é perigosa. E Deus sabendo disso, estabelece o tempo e deixa algumas coisas mirrar na nossa vida pra construir caráter. Sabe quando é que Deus levanta uma pessoa no ministério? Quando você vê alguém fluindo em Deus, cheio de unção, porque você sabe quando uma pessoa fala debaixo da glória de Deus. O que ela fala pra você entra igual remédio dentro do seu coração. E você sente Deus ali naquele lugar, tudo vai encaixando. mas você já teve o desprazer de ouvir pessoas que não tem chamado pra pregar. Pessoas desprovidas de unção, que estão ali porque gostam do microfone, gostam de ser expostas, gostam da religião e do título. Nem responda. Mas já viu pessoas assim ministrando, você não vê a hora que acaba a ministração. Parece que você sai do lugar com um peso terrível. Sabe por quê? Não existem raízes suficientes ainda pra vir a luz. Então Deus nos esconde, Ele nos estabelece no escondido, no secreto primeiro. Às vezes as mulheres elas chegam pra mim e falam que legal essa reunião de mulheres tem uma unção diferente nela, que bênção estar ministrando em tantos lugares. E eu fiquei tão feliz com o convite da Ana Paula pra ministrar no congresso de mulheres em agosto de 2020. foi interessante que contando aqui pra vocês abrindo um parênteses naquela semana eu recebi várias palavras ó Ana Paula vai convidar você e eu não vai e o presbitério em peso as meninas orando e falaram nós sentimos nosso espírito que você vai ser convidado pra ministrar lá e eu falei amém. E aí quando ela sentou comigo e me convidou ali pra ministrar eu falei meu Deus e ela falou uma frase ela disse assim chegou a hora de tudo aquilo que está oculto escondido ser trazido a luz e isso é bom ou ruim né gente porque se aquilo que está oculto é bom é tão bom quando ele vem pra luz e é bom mas é tão triste quando aquilo que está oculto é ruim e os escândalos nascem por isso que Deus nos prepara no escondido primeiro por isso que o tempo ele vem pra nos trabalhar e tratar o nosso coração esses dias uma mulher no Instagram assim pra mim eu estou desistindo de tudo eu vou desistir de Deus porque eu ainda consigo responder alguns direct e ela falou e eu falei por que qual o motivo disso tudo meu ministério eu não vejo meu ministério eu falei ah tá não mas esse aí precisa morrer mesmo esse aí precisa morrer como uma semente numa terra boa e precisa nascer a filha a adoradora aquela que não quer nada além do que a presença de Deus é assim que nascem as coisas é na espera é na essência verdadeira sabe quando posicionamos nosso coração pra amar e obedecer a Deus plenamente sabe quando você diz assim no seu coração que eu conheço mulheres que estão aqui que estão em luta a gente conversa em obediência o pecado chamando o mundo chamando e ela estabeleceu dentro dela eu vou seguir o que ele está me chamando custe o que custar não importa as pessoas que vão ficar pra trás eu estou seguindo um caminho só e sabe o que acontece quando você estabelece isso dentro de você o Espírito Santo te fortalece sabe o que acontece você pode observar isso parece que o Espírito Santo ele toma o comando das suas emoções ele entra na frente do seu coração e ele diz a partir de agora quem manda aqui sou eu daí ele fala tristeza depressão medo angústia fica aí que aqui quem manda sou eu eu estou na frente porque você deu lugar pro Espírito Santo na sua vida e ele começa a tomar as decisões ele começa a te ensinar todas as coisas e a espera sabe obediência e amor começam com uma escolha não com sentimento ai eu senti que eu tenho que obedecer não vai durar uma hora porque não é sentir e obedecer é obedecer quantas de nós já sentimos coisas na hora que Deus falar ai com certeza eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo a Deus eu vou e você e não durou um dia aquilo que você tinha dieta quando você faz a dieta na emoção segunda-feira é de certeza não vai falhar você recebe um convite pra um jantar ai só hoje não é assim mas quando você toma uma decisão quantas mulheres decididas eu tenho aqui nessa área abaixaram na hora só decidida nessa área é igual Pedro não senhor vou contigo a morte tem um fim é Pedro e a dieta Pedro mas quantas de nós quando decidimos vencemos e conseguimos entrar em lugares que nós nunca tínhamos entrado quantas porque não é sentimento é uma decisão quantas coisas na sua vida foram mudadas porque você decidiu porque você demorou até a decidir ai você faz aquela pergunta assim por que que eu não fiz isso antes por que que eu não tomei essa decisão antes porque Deus estabelece as coisas na hora certa não é no teu tempo e a espera se aplica a isso no tanto que confiamos nele a confiança tem tudo a ver com relacionamento a espera tem tudo a ver com confiança e confiança tem tudo a ver com relacionamento você vai confiar em alguém que você não conhece que você não se relaciona se você sai aqui por aquela porta foi todo mundo embora o seu carro estoura os dois pneus da frente você vai ligar pra quem? pra alguém que você confia vai passar uma pessoa ali na estrada você eu não sei você mas eu fico com os dois pneus furados e eu não abro a porta do carro nós confiamos em quem nós temos relacionamento ai nós temos problemas as vezes de confiança em Deus sabe por que? porque falta relacionamento você não vai confiar em quem você não conhece você não consegue confiar em Deus porque você não conhece não tem relacionamento com ele e quanto mais distante e raso o relacionamento mais medo e insegurança quanto mais distante de Deus e mais raso é o seu relacionamento com Deus mais medo e mais insegurança vão vir sobre a sua vida se o seu relacionamento com Deus é botar uma música de louvor e adoração da glória a Deus vir no culto e não passar disso o seu relacionamento é raso mas se você é uma mulher que pela manhã você pergunta Deus o que o Senhor quer de mim no dia de hoje a minha vida está um caos eu não sei para onde eu vou porque eu quero dizer uma pessoa que caminha com Deus no Espírito Santo não é uma pessoa que tem uma vida perfeita mas é uma pessoa que caminha com Ele deixa Ele dar as diretrizes e guiar você e a confiança tem tudo a ver com relacionamento e quanto mais profundo e íntimo relacionamento mais confiança nós temos eu lembro que quando Deus me chamou para estar com as prostitutas eu sou bem sincera para vocês eu vivi coisas naquela época que talvez hoje eu não viveria porque eu estava tão enraizada em Deus tão sem medo que se Ele me dissesse qualquer coisa naqueles dias eu iria fazer eu lembro que eu subi uma zona de prostituição sozinha com uma camiseta até aqui eu sempre falo eu subi na cara e na coragem entrei em um boate que eu nunca era um ambiente totalmente estranho para mim eu lembro que a minha mãe ela falava tudo ela falava o sangue de Jesus tem poder está repreendido está amarrado tudo era assim está não sei o que aí outro dia a Bela assim para mim a Bela assim está repreendido está amarrado meu Deus estou passando né e aí eu nem falei para ninguém da minha família na época não falei para muita gente o pessoal ia me desmotivar porque às vezes para você seguir o que Deus tem para você você tem que ouvir unicamente a voz de Deus e eu lembro que eu falei com a minha autoridade que era o meu marido eu falei amor então aconteceu isso ele disse não bora ele me deixou no pé do morro da zona ele falou aqui agora é contigo eu entrei e eu lembro que eu entrei numa paz eu entrei debaixo de uma confiança tão grande porque eu estava fazendo exatamente aquilo que Deus havia me dito debaixo de um relacionamento íntimo concreto e verdadeiro não há dúvida aí às vezes é fila para conversar e aí vem aquelas conversas que eu fico meu Deus o que eu estou fazendo aqui sinceramente às vezes eu digo assim Deus eu estou perdendo meu tempo algumas conversas e eu vou ser sincera de mulheres que chegam para mim que não tem vida com Deus não oram não jejuam não buscam a Deus estão com a vida destruída e chegam para mim e falam assim então e conta toda desgraceira e assim está a minha vida eu falei e aí o que você tem feito tem força não tem mais força mas força para reclamar para brigar para meter a boca tem força para comer a minha avó que diz de mal com o patrão mas não com o caldeirão nada nada apaga a chama da comida daí às vezes eu me controlo porque eu sou um ser assim eu tenho uma doçura dentro de mim mas eu tenho uma dureza que quem me conhece de perto sabe estou até rindo aí eu tenho uma dureza outro dia elas estavam tudo assim meio envergonhada o pessoal caminha bem perto de mim eu não vou falar não falei fulano queria que você falasse não não vou falar pois Deus vai calar a boca de vocês tudo e vai levantar mulheres com ousadia ela falou meu Deus do céu mas não já estão tudo com a boca aberta em nome de Jesus aí eu chego uma mulher dessa eu falei tá e o que que tu espera de mim porque eu gosto de perguntar veio ali né então queria que tu orasse por mim que eu orasse por ti porque ela ficou até sem saber o que dizer não porque daí tu ora por mim e acontece uma mágica eu falei a sua vida vai melhorar e você não vai precisar orar nem buscar Deus é isso? não eu falei pois é mas é o que você está querendo eu tenho a porção daquilo que eu busco eu tenho a visão da montanha que eu subo você tem a visão da montanha que você sobe aí você olha lá fulana como é que está aí tá viu? fulana manda esse ar fresco pra cá porque aqui está difícil e a fulana está lá em cima ela está em Deus ela só está falando assim ó te encorajo a subir filha porque o que eu sou hoje é uma encorajadora pra você subir não uma não sou uma mulher que resolve teus problemas a minha oração não é milagro eu não sou uma santa eu estou escrevendo uma palavra sobre os santos da igreja evangélica porque as vezes você olha não, mas ela é abençoada né você não sabe como é que eu sou ai, mas é doce aquela mulher né pergunta pro Telmo eu não dou meus piti as vezes dou? a bíblia fala assim que Elias era homem igual nós homem normal que faz tudo que um homem faz e ele orou e os céus se fecharam foi assim eu quero dizer uma coisa pra você Deus quer te dar uma visão da montanha que talvez você nunca teve mas você vai precisar subir níveis mais altos da presença de Deus eu sei que a palavra é dura né dá vontade de sair ó mas deixa eu te falar existem coisas que você não está vivendo ainda porque você não deu o passo pra viver tem águas mais profundas e você vê pessoas lá e você diz ah, mas porque ela é abençoada é porque ela não trabalha o dia inteiro igual eu você sempre vai ter uma desculpa mas eu quero dizer uma coisa pra você quanto maior a dificuldade maior a graça e a unção que vai vir sobre a sua vida quanto maior você transporta mais forte você vai ficar mais forte sabe eu não tenho uma resposta mágica e você verá um Deus que fez tantas coisas nascerem num só dia mas quando engraçado né você vai ver Deus curando Deus fazendo mas quando Deus fala de relacionamento Ele fala de processo Ele chamou os discípulos às vezes eu digo assim olha que interessante algumas coisas que a gente não pega na palavra eu estava lendo sobre Jesus eu pensei assim como que gente eu sou da igreja desde pequena ouvindo palavras e palavras mas eu pensei assim como que foi a escolha dos discípulos um dia me deu um sabe como que foi que Jesus escolheu eles eu sabia que eles tinham passado o pegado Mateus mas eu queria entender e eu fui ler a Bíblia diz que Jesus passou uma noite inteirinha orando antes de escolher os discípulos Jesus se Jesus passou uma noite inteirinha orando pra escolher quem sou eu e você pra tomar decisões sem a presença e sem o favor de Deus sabe se Jesus eu fico pensando que nós precisamos voltar a olhar pra essa palavra aqui ó a olhar pra ela e pedir Deus eu quero que desse lugar saia sabedoria pra minha vida eu vejo Deus quando a gente canta assim ó me leva pra lugares mais profundos né e minha fé será mais firme por onde quer que chames quando eu vejo canções assim eu visualizo mulheres mergulhando na palavra de Deus porque por muito tempo nós vivemos uma religião totalmente afastadas da palavra nós não tínhamos intimidade com ela mas de repente Deus começa a levantar mulheres que estudam a palavra que oram a palavra que comem a palavra que vivem a palavra e o poder de Deus começa a ser revelado novamente pra elas sabe o que Deus está tirando tirando as campanhas gente eu lembro das poucas reuniões de mulheres que tinha antigamente eram reuniões que ficavam lambendo feridas ou reuniões que eram campanhas você vem sete vezes nessa campanha aqui e o seu casamento vai ser transformado isso não existe isso não existe às vezes Deus respondia sabe por quê por misericórdia porque ele nos ama e ele responde conforme a nossa o nosso patamar o nosso lugar de entendimento ele responde ele é misericordioso mas Deus está chamando mulheres que estão escalando montanhas que estão subindo lugares pra ver o que nunca viram pra viver o que nunca viveram eu vejo Deus tirando isso vivendo isso sabe e eu queria falar um pouquinho sobre o que fazer quando nós estamos esperando porque interessante né a conferência foi muito forte eu não sei pra você pra mim eu fiquei três dias virada pra parede assim ó tentando decifrar encontrar palavras eu não conseguia quem se sentiu assim anestesiada meia boba palhaçona o Telmo falava comigo eu fiquei assim eu fiquei completamente sem saber sem norte eu saí daqui no sábado sem norte Deus o que o Senhor fez meu Deus o que é isso meu Deus meu Deus eu só falava meu Deus meu Deus mas eu entendo que coisas que foram geradas naquele dia vão precisar do tempo pra vir a luz vão precisar de um tempo e eu queria te encorajar hoje a pegar esses segredos que eu vou lançar aqui hoje o que fazer quando nós estamos num tempo de espera e uma palavra que eu quero deixar pra você permaneça na última direção e palavra que Deus te deu o exército eles tem uma coisa bem meu marido foi do exército há 20 anos e ele falou ele sempre falava pra mim isso que quando os exércitos iam lutar pra campanha e eles se perdiam como que eles faziam qual era a atitude deles vamos ficar na última palavra do general vamos ficar na última palavra dele se nós não temos uma nova palavra vamos ficar na última palavra dele eu quero dizer uma coisa pra você você está o tempo todo Deus eu preciso de uma palavra me dá uma palavra senhor aí eu vou pro culto hoje eu quero uma palavra eu vou orar Deus me dá uma palavra fala comigo Deus eu preciso de uma palavra e Deus está falando assim ó o que que você fez com a última palavra que eu te dei o que que você fez até hoje com as palavras que eu já te dei você é a mesma coisa a gente vai no médico a gente está com um problema no joelho a gente vai no médico e o médico vai dar um tratamento pra gente você sai do médico e não faz nada do que ele disse seu joelho piora você volta no médico o que que o médico vai dizer pra você o mesmo tratamento nós queremos fugir sabe de coisas que Deus quer gerar dentro de nós nós queremos palavras novas direções novas sendo que as últimas nós ignoramos e queria que você hoje depois quando nós formos orar que você relembrasse palavras de direções que Deus deu pra sua vida que você ó você fugiu delas você não concluiu elas direções que Deus te deu permanece aqui o grande problema da gente é quando a gente quer fugir no tempo errado de coisas que Deus colocou na nossa mão e na nossa vida pra gente executar pra gente esperar eu não sei você às vezes o sim é melhor o não é melhor mas o espera ainda mais a nossa geração falar em espera esperar terrível mas hoje Deus está falando assim pra mim e pra você espera a segunda coisa que eu quero dizer seja intencional na espera o que é intencional? tem mulheres aqui que Deus falou assim pra você filha eu te chamei pra você receber mulheres você ministrar a mulheres eu te chamei com um dom específico pra isso filha ok você recebeu uma palavra e eu quero perguntar pra você isso ainda não veio à luz é uma palavra que Deus colocou mas o que você tem feito até essa palavra se cumprir? você tem lido livros sobre ministério de mulheres? você tem pego a sua bíblia e se você é uma mulher que Deus falou que você vai ter o dom da palavra você está comendo a sua bíblia arriscando ela lendo ela eu tenho aprendido que Deus está levantando mulheres que são intencionais naquilo que Deus chamou elas pra ser a gente tem aqui a Cris que é nutre não é Cris? é um dom que Deus te deu cuidar dessa área tão importante que é a alimentação mas quantas vezes tu teve que dedicar horas de estudo abrir mão de coisas por esse dom tu foi intencional tu decidiu eu vou fazer uma faculdade eu vou ser intencional no chamado de Deus pra minha vida e Deus corresponde uma ótima nutricionista maravilhosa Deus corresponde com graça mas quantas de nós Deus deu coisas na nossa mão e nós não somos intencionais naquilo por exemplo uma mulher eu acredito que aqui no meio deve ter mulheres que tem vozes maravilhosas lindas Deus te capacitou com o dom de cantar maravilhoso a gente tem aqui as meninas que cantam eu fico assim as vezes meu Deus que dom lindo mas quantas tem o dom lindo de cantar não cantam em casa não pegam no seu devocional e vão adorar a Deus com canções que nascem quem sabe você não é uma voz que Deus vai levantar pro Brasil mas você não é intencional naquilo que Deus tem chamado você talvez você é uma mulher que Deus tem chamado você pra restaurar pessoas com depressão você percebe que uma vez ou outra uma pessoa depressiva te procura pedindo ajuda uma pessoa tá sempre ali sabe o que você faz se você percebe que Deus tá te dando uma ferramenta seja intencional estude sobre isso ore sobre isso quem está me entendendo não deixa ah não se vim é de Deus se não vim se Deus te deu uma palavra honre essa palavra pegue ela com todas as suas forças em nome de Jesus seja intencional naquilo que Deus chamou você e terceiro e pra terminar a espera é um fogo purificador a espera vem pra purificar tudo e eu queria que você abrisse em Malaquias e queria te dizer queria que você abrisse Malaquias 3 Malaquias 3 versículo 1 e queria dizer que eu não vou falar sobre dízimo porque Malaquias não fala só sobre dízimo tá quando a gente fala Malaquias o povo até se arrepia não é sobre dízimo mas as vezes quando nós estamos aqui adorando a Deus com a mão bem levantada lá em cima eu lembro desse versículo quando vocês lembram que eu falei que eu estava buscando a Deus outro dia e me veio um sentimento de que Deus ia provar meu coração vocês lembram que eu falei ai Deus que medo vou ler pra vocês vejam eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim então ele de repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo o mensageiro da aliança por quem vocês anseiam quem aqui anseia pela presença de Deus quantos chamam por ele quantos meu Deus eu falo meu Deus eu quero a tua presença mais do que tudo mais do que ministério que todas as coisas tenham fim mas que eu esteja escondida em ti na tua presença é isso que eu peço não me tira desse lugar e ele diz assim mas quem ele fala aliás ele fala o mensageiro da aliança por quem vocês anseiam porque certamente ele virá quando nós o ansiamos quando nós pedimos ele vem e diz ele virá o Senhor dos Exércitos e fala aqui mas quem poderá suportar quando ele vier quem quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer pois ele será como um fogo ardente que refina o metal como um sabão forte que branqueia as roupas é melhor que vênish ele está falando eu vim como vênish na vida de vocês contextualizando aqui a mensagem ele se sentará como um refinador de prata e queimará toda impureza purificará os levitas e os refinará como ouro e prata para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor o tempo também é necessário para nos preparar o tempo é um fogo consumidor o tempo consome muitas coisas na nossa vida um exemplo você já percebeu de coisas que você queria 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 que você orou você buscava por aquilo você foi lapiada no tempo o tempo passou e você pensa assim nem queria aquilo mais meu Deus ainda bem que não foi respondida a minha oração agora você levanta sua mão quantas pessoas já passaram por isso você diz assim Deus ainda bem foi o fogo consumidor que consumiu tudo aquilo que não era de Deus quando chega um casal muito apaixonado para a gente aqui na frente geralmente é domingo que eles veem quando você vê dois um casalzinho comigo ou com o Thelma aqui na frente bem escondidinho você já começa a interceder aí eles veem apaixonados né apaixonados aí você já viu quando está apaixonado participa de tudo na igreja né eu gosto de ir numa imersão uma bênção e aí a gente chama conversa e uma coisa que eu sempre falo tá mas aí como é que está como é que vocês se conheceram e tudo é muito maravilhoso porque a paixão ela cega realmente às vezes eu olho para cada casal e falo Senhor misericórdia e aí a gente sempre fala dá um recado se você está namorando ou vai namorar pega essa aí para você eu sempre digo assim ó primeira coisa lança o sentimento no fogo lança o relacionamento no fogo aí eles falam como é que é o fogo é o tempo não se fala por um tempo não se conversa daí eles já começam a ficar triste a tristeza o semblante começa a ficar descaído na nossa frente o semblante vai destruindo assim ó caindo porque tudo que eles querem uau que legal misericórdia daí eu falo assim joga no fogo aí eles falam o que é o fogo fogo? opa porque o fogo já está ali né não é esse fogo porque gasolina de crente também queima e queima gente se risca um fosso misericórdia vocês tem que apartar e aí eu falo assim joga no fogo no fogo do tempo de Deus porque o tempo de Deus é um fogo o tempo de Deus ele vai queimando ele vai arrancando tudo aquilo que não é de Deus você pode observar que tem coisa que você fez no calor do momento que você jamais faria se você tivesse te dado 10 minutos pra pensar eu glorifico ao Senhor porque o WhatsApp deu uma chance de apagar mensagens eu tenho uma amiga aqui minha que eu não vou revelar o nome dela mas ela é campeã e quando eu vou abrir o WhatsApp tá lá mensagem apagada mensagem apagada mensagem apagada eu falo pra ela para em nome de Jesus porque a curiosidade vai te comendo quando tu vê mensagem apagada eu falo pelo amor de Deus mas sabe quantas coisas você já fez movidas pelo momento sem esperar o tempo que você você pudesse você comia aquele áudio agora você pode apagar mas se você pudesse você algumas palavras que você falou que você disse porque o tempo ele tem uma capacidade incrível de ser um fogo purificador quando você vê uma mulher bem paciente sabe Gabi bem paciente bem de Deus aquela assim que não se importa não é porque essa mulher foi provada no tempo de Deus e Deus é bom quando ele quer nos cansar no tempo tá ele é bom você já viu quando você fala pra uma criança um minuto do pensamento cantinho do pensamento que é o desespero daquela criança que as crianças não tem muito noção de tempo pra elas então cinco minutos é uma eternidade e Deus ele vai às vezes nos colocar no cantinho do pensamento e vai dizer assim eu quero que você espere o meu tempo e é tão difícil porque o caminho o caminho os atalhos são muito mais fáceis às vezes eu conheço mulheres que estão aqui que são mulheres que já tiveram relacionamento foram casadas foram abandonadas pelos seus esposos o cara já tá com outra família construindo já tem filhos em outro lugar ele saiu ele saiu do casamento ele já foi pra festa ele já caiu na pista tipo assim eu tô na pista ele já tá e essa mulher ela tá dentro da igreja e o que o mundo e as amigas falam pra ela que ela é uma tança tipo assim ó que burra o cara tá lá curtindo todos e tu tá dentro da igreja fazendo o que minha filha e elas começam vem vamos botar uma roupa curta vamos botar uma roupa vamos comprar uma roupa nova vamos pra balada como que se esse lugar tem um monte de gente rindo por quê? como que esse lugar fosse um lugar de restauração eu quero dizer pra você lá também tem um monte de caco esperando e às vezes pega uma pessoa que vai aprofundar mais a raiz de uma ferida que já foi ferida uma vez mas eu olho pra essas mulheres e eu vejo elas desfrutando do tempo de Deus porque enquanto elas estão aqui esperando Deus tá curando a ferida sarando elas preparando elas pra um novo relacionamento que Deus vai dar na vontade dele é mais difícil? é parece que você tá perdendo? parece parece que tá todo mundo indo e você ficando? parece mas não é você vai ver os frutos desse relacionamento com Deus você vai ver o que Deus vai te fazer vale a pena esperar o tempo de Deus eu quero dizer pra algumas mulheres aqui que tá difícil esperar Deus tá te dando hoje um copo d'água no meio dessa corrida cansativa tá difícil mas eu tô falando assim ó eu tô te dando essa mensagem pra você não desistir e deixa o meu tempo ser um fogo consumidor e arrancar tudo aquilo que não é meu no teu coração Deus ele queima expectativas ele queima medo ele vai queimando tudo ele vai colocando aquilo que é dele eu acho tão lindo que naquele versículo ele diz né que ele vai se assentar como um purificador de prata e se a gente for estudar sobre isso a gente vai ver que uma prata ela tá purificada quando ela se torna um espelho então aquele purificador se vê naquela prata sabe quando você tá pronta é quando você é tão parecida com ele que você reflete aquele que está purificando você você diz assim ó tá difícil tá porque eu passo por processos doloridos de fogo mas se você olhar pra mim tem a marca dele tem o cheiro dele porque eu estive com ele hoje e ele está fazendo coisas em mim que eu jamais poderia fazer se eu fosse abrir pra vocês bastidores do que nós vivemos de milagres de coisas específicas e as vezes Deus fala assim pra mim ó não compartilha olha o que Deus fala comigo não fala ainda são visões da montanha que eu não te dei autoridade pra compartilhar ainda mas eu quero olha pra lá e convida as mulheres pra ir pra esse lugar convida pra ir mais profundo pra ir nesses lugares mais altos pra subir picos lugares que você talvez nunca subiu Deus está nos chamando pra esse lugar e a espera faz parte desse lugar queria que você ficasse de pé Deus tá falando pra mulheres aqui que essa semana você falou assim ó parece que nada acontece na minha vida eu vejo todo mundo indo todo mundo fluindo e parece que eu tô ficando pra trás parece que Deus esqueceu de mim e sabe um presente que vem junto com o tempo as vezes o silêncio de Deus nos abraça e você não ouve mais Deus você não sabe pra onde você vai e Deus tá te perguntando assim filha quais foram as palavras que eu já disse pra você que você esqueceu o que eu te pedi o que eu te falei são essas palavras que são norte pra sua vida hoje e eu quero dizer pra você se você tá assim hoje pensando meu Deus Deus não tem mais nada pra mim parece que ele esqueceu de mim essa ministração é pra sua vida pra dizer que ele não esqueceu de você que o tempo de Deus ele é perfeito e Deus tá pedindo assim eu quero que você abrace o meu tempo porque tem mulheres aqui que tão igual criança birrinta tão sapateando você já viu uma criança sapateando no mercado já viu como é que é que bonito que é às vezes a gente tá na presença de Deus mas a gente tá sapateando crendo a nossa vontade e o Espírito Santo ele quer trazer sobre nós a vontade dele perfeita ela é boa e ela é agradável tem mulheres aqui que estão sendo trabalhadas no tempo de Deus trabalhadas na vontade de Deus eu queria que você colocasse a mão no seu coração eu queria apagar as luzes um pouquinho o Espírito Santo vai ministrar forte aqui hoje eu queria te encorajar quantas mulheres que estão sendo provadas no tempo eu queria que você levantasse a sua mão que essa palavra encaixou de uma forma tão perfeita que você pensa meu Deus quem foi que contou pra ela que eu estou me sentindo exatamente assim eu queria orar por você eu sinto o Espírito Santo com esperança sobre a sua casa sobre a sua vida sobre o seu coração tem mulheres aqui também que querem lugares na montanha estão encorajadas a subir essa montanha a alcançar lugares na presença de Deus e eu queria que você também viesse aqui na frente eu sei que essa palavra foi pra você você deseja você tomou uma decisão hoje eu quero em lugares mais altos na presença de Deus eu quero sair do raso você que está no tempo da espera papai espera você aqui sua decisão de estar aqui de vir à frente é uma postura é a primeira posição que você toma hoje pra sair desse lugar que você estava primeira eu sei que tem mulheres aqui que foram muito feridas com religião e tem coisas que é tão difícil pra você submeter porque você foi muito ferida o senhor está falando especificamente aqui com mulheres que tem problema de submissão porque as autoridades na sua vida falharam o senhor está falando pra você pode confiar filha sou eu e eu quero curar o seu coração eu quero te levar a lugares e na humilhação e na submissão que eu vou curar você é no tanto que você se humilha que você desce é no tanto que você quer tem mais lugares aqui pode vir mais pra cá tem bastante lugares o Espírito Santo quer tocar em você hoje de uma forma tão profunda tão doce eu vejo o Espírito Santo como um rio nesse lugar eu vejo alpinistas aqui o Espírito Santo equipando mulheres com instrumentos de alpinismo colocando você novos calçados te dando instrumentos pra você subir o senhor está falando que aquilo que você precisa pra subir ele está te dando mas o ato de subir é seu o ato de subir é seu o ato de amanhã pela manhã você dobrar o seu joelho e dizer ah eu não vou mais acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o WhatsApp ou tomar o meu café da manhã eu quero a primeira coisa é colocar o meu primeiro pé nessa montanha dentro do meu quarto eu quero me ajoelhar Deus eu não entendo tudo eu não enxergo tudo eu sou limitada mas eu quero caminhar em lugares que eu ainda não caminhei eu preciso da tua doce presença eu preciso de ti Espírito Santo Tua voz Tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério em meio ao mar confiarei ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu pois eu sou eu sou teu e tu és meu a graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará me guiará se estou cercado pelo medo Tu és fiel nunca vai falhar e ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou teu e tu és meu oh 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 tu és meu oh 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 Jesus guia-me 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 pra que em tudo em ti confie sobre as águas eu caminhe por onde quer que chames levo levo-me quer que chames levo-me mais fundo mais fundo mais fundo do que mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme senhor senhor em tua presença eu descansarei eu descansarei eu confiarei eu confiarei pois eu sei que tua mão me guiará sobre as águas sobre as águas sobre as águas eu caminhe sobre as águas eu caminhe levo-me levo-me menino espírito elas estão tão felizes porque saíram de um poço profundo mas existem algumas mulheres que estão ao pé da montanha ansiando ansiando pra subir nesse lugar e você sempre estava esperando alguém pra te levar nesse lugar o senhor disse o senhor tem me dito que tem mulheres aqui que tem orado pedindo pessoas pra te ajudar deixa eu te falar uma coisa nesse tempo ele vai te ajudar ele vai ser o teu ajudador ele é o teu marido ele é o teu pai ele é o teu pastor e ele vai pegar algumas mulheres pelas mãos e vai começar a levar você a lugares que você não conhece que você jamais sonhou no espírito eu vejo quartos de algumas de vocês abertos eu vejo Deus derramando visões palavras profecias eu vejo cura e restauração em famílias inteiras inteiras com mulheres que se posicionam tem uma porção da presença de Deus que vai ser derramada nesse lugar hoje vai ser bem pesado agora uma porção uma porção do espírito espírito santo derrama sobre nós derrama sobre nós derrama sobre nós agora derrama da tua porção sobre nós eu quero ir mais fundo em ti guia-me para que em tudo em ti confie sobre as águas eu caminhe por onde quer que chame leva-me mais fundo do que já estive minha fé será mais firme sem dor em tua presença aleluia você pode levantar as suas mãos tem uma unção muito forte nesse lugar hoje uma unção eu vejo Deus levantando profetas nessa casa Deus destravando mulheres aqui presas muito forte essa unção o espírito santo está vindo hoje com cura eu queria que você que está aqui na frente não fica sozinha agora abraça uma mulher que está do seu lado abraça Deus ele une propósitos talvez você está do lado de alguém aí o propósito de Deus é a sua vida será que você pode orar por alguém agora ministrar o coração vem não consigo ir além do teu olhar tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você Jó foi restaurado enquanto orava por seus amigos sua alma é um bem nunca existe o pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você o que você fez ou deixou de fazer já mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é a fez que reflete a imagem do Senhor não não se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de ouvir se você desistir Deus não vai desistir Deus está aqui pra te levantar se o mundo te quiser você pode cantar não não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu amor você é precioso mais raro que o ouro que o eu fiz se você desistir não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair você é o que reflete a imagem do senhor tão forte no mundo ainda não não mas tudo Deus reconhecer você é preciosa mais raro que o ouro por o seu fim se você desistir Deus não vai desistir Deus sabe Deus você pode aplaudir a Ele por isso que Ele é fiel até o fim que Ele não nos rejeita Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama você não sabe o que você é capaz de realizar a partir do momento que você acredita nas palavras que Deus diz sobre você quando você começa a cultivar a presença de Deus na sua vida se você não sabe por onde começar amanhã faz uma coisinha primeira coisa do dia dobra o teu joelho se você não pode dobrar os joelhos por algum motivo senta na cama quietinha e fala assim pai estou equipada com as roupas de alpinistas estou dando o meu primeiro passo nessa linda montanha que é caminhar contigo e eu sei que à medida que eu caminho contigo a minha visão vai mudar a minha forma de olhar o meu marido vai mudar de olhar a minha família vai mudar de olhar a minha vida vai mudar o Espírito Santo vai fazer coisas lindas amém você pode aplaudir a ele porque ele é digno ele é exaltado nós te amamos papai nós te amamos papai obrigada pai pelo teu amor em nome de Jesus